Oi pessoal, tudo bem? Sou a Josi, educadora aqui do Sesc Vila Mariana. E hoje na nossa prática de yoga a gente vai trabalhar o relaxamento do esforço. Vai ser uma prática bem tranquila, bem suave, principalmente para quem está iniciando na prática ou nunca praticou. Se você precisar, pode deixar uma almofada próxima de você, um auxílio, em algumas posturas. E vamos lá praticar? Vamos lá? Oi pessoal, bom dia! Vamos começar a prática de hoje deitados. Então, na posição deitada, você deixa as pernas afastadas na linha do seu quadril, braços relaxados ao lado do troco. Deixe os olhos fechados, observe o desenho do seu corpo nessa postura. Como você percebe os apoios do corpo no chão? Regiões que encostam, regiões que não encostam. Como você percebe esse contato do seu corpo com o chão. Inspirando profundamente, soltando o ar devagar. Estamos na postura de relaxamento. No yoga, no yoga, chamamos essa postura de chavasana, postura do morto. A postura que trabalha a imobilidade do corpo físico. E aí, devagar, você vai movimentando o seu corpo. Fazendo uma respiração profunda. Espreguiçando. Perceba quais movimentos o seu corpo pede nesse momento. Faça de forma livre, solta, essa movimentação. E aí, devagar, você se solta, relaxa. Se percebe nessa postura deitada. E aí, a gente vai fazer um movimento coordenado com a respiração. É um espreguiçar da parte anterior e posterior do corpo. Inspirando, eleve os braços acima da cabeça. Estenda braços, tronco, pernas. Soltando o ar, abraça os joelhos. E se for confortável, leve a cabeça do chão. Aproximando o queixo do peito. Inspira, abre. Espreguiça. Solta o ar, fecha. Arredonde. Faça no ritmo da sua respiração. Posso fazer mais fechado esse espreguiçar. Braços e pernas unidas, né? Braços próximos da cabeça, pernas unidas. Posso fazer esse espreguiçar mais aberto. Faça pela última vez. E aí, você relaxa. Se solta novamente no chão. Se percebe. Percebe as sensações do seu corpo. A movimentação energética que acontece. Quando a gente coordena o movimento com a respiração. E aí, vamos apoiar os pés na linha do quadril. E os pés, eles ficam mais próximos do quadril. Braços ao lado do tronco. A gente vai articular a coluna e o quadril no ritmo da respiração. Inspirando, eleve o quadril e as vértebras da base da coluna do chão. E soltando o ar, retorna. Com controle, até voltar ao quadril. Inspira, sobe. Solta o ar, desce. Perceba essa movimentação. Como você observa o seu corpo. Como é para você coordenar movimento com respiração. Fazemos uma última vez. E aí, solte-se e chão. Relaxe. Mantendo os pés apoiados no chão. Podemos unir as coxas e os joelhos Chamamos essa postura de postura sedante Então pra quem sente desconforto na região lombar Em ficar deitada com as pernas estendidas Essa é uma boa opção Eu relaxo a musculatura das coxas Eu tenho esse suporte de uma perna na outra E eu tenho uma boa acomodação da região lombar e do quadril Você passou a respiração, se observe E aí nós vemos, afastar um pouco os pés Então os pés vão ficar um pouco mais afastados que a linha do seu quadril Afaste os braços na linha dos ombros E a gente vai coordenar outro movimento com a respiração Você vai inspirar no centro Vai soltar o ar, girando as pernas pro mesmo lado Inspiro, volto pro centro Solto o ar, giro pro outro lado Eu posso colocar a cabeça nessa movimentação Então enquanto as pernas vão pro outro lado A cabeça pode ir pro outro lado, pro lado contrário Inspiro, centralizo Solto o ar, giro Vai percebendo essa torção da coluna Coordenada com a respiração Principalmente quando a gente tá com a mente muito agitada Iniciar a prática Trazendo atenção pra duas ações Movimento e respiração Auxilia bastante A centrar a mente A trazer a mente pra prática Centralizamos Retornamos os braços Observe-se no centro Ou com as pernas afastadas Ou com as pernas unidas Próximas Relaxamos novamente as pernas no chão Solte E a gente vai fazer o movimento de abraçar os joelhos alternadamente Também no ritmo da respiração Então você vai inspirar no centro Solta o ar Abraça um dos joelhos Traz a coxa na direção do abdômen Inspira Inspira Volta A perna Solta o ar Abraça o outro lado E aí você segue Inspiro Solta o ar Observando a mobilidade de cada lado Isoladamente Isoladamente Se você sente mais facilidade Ou mais dificuldade Um lado O outro Fazemos mais uma vez pra cada lado E a próxima vez que você abraçar A perna direita Mantém Então perna esquerda vai ficar bem alongada A perna direita vai ficar abraçada Próxima da coxa Do abdômen Próxima da coxa Próxima do abdômen Perceba a mobilidade do quadril Do lado direito O alongamento aí Da perna esquerda Mantendo a perna direita abraçada Você vai elevar a perna esquerda lá pro teto Joelho estendido Perna bem alongada Posso manter a cabeça no chão Ou trazer o queixo próximo do peito E elevar a cabeça no chão Respira Se percebe Se observa Vai voltando a cabeça Voltando A perna esquerda lá pro chão Apoiamos A sola do pé direito Em cima do joelho esquerdo Suavemente Braço direito Afasta lá na linha do ombro E você vai ajudar Com a mão esquerda A trazer A perna direita lá Pro lado esquerdo Fazemos a torção Posso deixar a cabeça girar Pro lado contrário Observe a sua respiração Inspira Inspira profundo Através da respiração Seu corpo vai se soltando Você vai relaxando E suavizando o esforço Vai retornando devagar Relaxa as pernas Relaxa os braços Solta-se no chão Fizemos uma pequena sequência Pensando no lado direito Vamos fazer essa Repetir essa mesma sequência Pro lado esquerdo Então, abraçamos A perna esquerda Perna direita Fica bem alongada lá no chão Observe a sua respiração Perceba o apoio da cabeça Dos ombros no chão Tenta não tensionar A parte superior do corpo Nessa postura Mantendo o joelho esquerdo abraçado Você vai elevar a perna direita Lá para o teto Deixando o joelho bem estendido Perna bem alongada Respeitando o seu limite Se for confortável Eleve a cabeça do chão Aproximando o queixo do peito Observe a sua respiração Relaxa o esforço da postura Devagar vai retornando a cabeça Se você elevou Retornando a perna Direita para o chão Apoiamos Sola do pé esquerdo Sobre o joelho direito Bem suave Afasta o braço Esquerdo lá na linha do ovo E a gente vai trazendo a perna esquerda Lá para o lado direito Fazendo a torção para o outro lado Observa O seu corpo na postura Se percebe Respira Devagar vai retornando Relaxa as pernas Relaxa os braços Solta-se no chão Perceba as sensações E aí nós vamos virar o corpo de barriga para baixo Então faça essa transição tranquila Tem várias formas de virar Uma boa forma é elevar os braços Acima da cabeça E aí a gente ajuda Apoia a perna do lado contrário Então se eu estou No meu caso eu estou com o braço esquerdo Acima da cabeça Estou com a perna direita O pé está apoiado no chão Eu dou o impulso Ajudo com a perna direita A fazer esse enrolar Por cima do lado esquerdo E me solto e me solto lá no chão Então essa é uma boa forma de fazer essa transição E aí apoiamos Testa sobre as mãos Gire Ponta dos dedos Dos pés para fora Para as laterais E ficamos na postura do crocodilo É uma postura de descanso Na posição deitada Agora de barriga para baixo Sol Se observe A sua respiração Tenta perceber O movimento respiratório Lá na região dorsal Lá nas costas A expansão E a retração E a retração E aí devagar Vai Aproximando as pernas Deixamos as pernas unidas E estendidas Lá no chão Vou dar duas opções De posição de braços Você pode deixar As mãos Apoiadas Ao lado das costelas Um pouco abaixo Da linha Do seu peitoral Os cotovelos Apontam lá para o teto Deixem Os ombros Girarem para trás Ou você pode Entrelaçar os dedos Deixando as mãos Apoiadas Lá nos bintos Então tem essas duas formas De posicionar os braços E aí você eleva A cabeça E o peito Do chão Postura da cobra Udhyangasana Perceba a sua respiração Abre o peito Devagar Vai desfazendo Vai retornando Relaxe Ou com os braços Ao lado do tronco E apoiando a lateral Do rosto no chão Ou você traz de novo A postura do crocodilo Testa sobre as mãos Pernas afastadas Ponta dos pés Giram para fora Descansa Aproximemos Aproximemos Novamente As pernas Você vai apoiar A testa Ou o queixo No chão Mantendo a cabeça Centralizada Apoiamos As mãos Também vão ter Duas opções Ou você apoia As mãos No chão Ao lado Do quadril Ou você deixa As mãos Fechadas Fechadas E apoia As mãos Embaixo Do quadril Na região Da virilha Vai encaixar As mãos Embaixo Do quadril E aí Elevamos As pernas Do chão Postura do gafanhoto Salabassa Contraia bem os glúteos Pernas Com os braços Para frente Que algumas pessoas Que algumas pessoas Chamam Essa variação De postura Da reverência Ou com os braços Ao lado Das pernas Arredonde As costas Tente aproximar O quadril Dos calcanhares Solte-se no chão Posso também Fazer o apoio Da testa Sobre as mãos Mãos abertas Ou mãos Fechadas Respire Se observe Se perceba Devagar Vai desfazendo Escorregue De novo Para o chão Então você pode Descansar Ou na postura Do crocodilo Aqui Com a testa Apoiada Sobre as mãos Pernas afastadas Na linha Do quadril Pés giram Para fora Ou você Relaxa os braços Ao lado do tronco E solta A cabeça Para um dos lados Apoia a lateral Do rosto No chão Respire Se observe Se perceba Nessa pausa Nesse espaço Que acontece Durante a prática E aí de novo Vamos virar De barriga Para cima Então eu posso usar Aquela Agora que a gente está Aqui Eu posso trazer Uma das pernas Para a lateral Ajudar com o braço Empurrando o chão Volando por cima Do outro lado Então é uma boa forma De fazer essa transição Sem Se mexer Bruscamente Fazendo com suavidade Essa Volta Para a posição Deitar E aí você se posiciona Da melhor forma Muito bom Deixamos os pés Apoiados Na linha Do quadril A gente vai Cruzar Perna direita Por cima Da esquerda Deixando o tornozelo Apoiado na coxa E traga As duas pernas Lá na direção Do abdô Posso deixar Os braços Ao lado Do tronco Ou Se As mãos Alcançarem Você pode Fazer o apoio Por trás Da coxa Quem tem mais Flexibilidade Por cima Do joelho O que que é importante É manter a cabeça E os ombros Apoiados Então não adianta Eu querer abraçar E a cabeça Sair do chão Percebe O alongamento Que acontece Lá na região Do glúteo Deixa o joelho Direito Bem lá Para fora Bem aberto Respira Essa é uma postura Muito boa Para quem Está muito tempo Sentado Para quem sente O nervo ciático Pensar Inflamar É um excelente A gente alonga bem A região glútea E solta Bem essa Essa região Respira Respira Profundo Solta O ar Devagar Lembra Do alívio Do esforço Vai Voltando A perna Para o chão Descruze As pernas Se observe Por alguns instantes Com as pernas Flexionadas Os pés Apoiados No chão Perceba Sua respiração E aí A gente faz Para o outro lado Eu cruzo A perna esquerda Por cima Da direita Traz As duas pernas Na direção Do abdômen Ou braços Ao lado Do tronco Ou Segurando Por trás Agora Da coxa Direita Então Lado esquerdo Você sente Percebe O alongamento Do glúteo Observa O seu corpo Nessa postura Fique atento Atento As sensações Devagar Vai desfazendo Apoie Sola do pé Com sola do pé Deixando Os pés Apoiados No chão Soltando O peso Das pernas Para as laterais Braços Relaxados Ao lado Do tronco Perceba A parte interna Das coxas Nessa abertura Observe A distância Dos joelhos Em relação Ao chão Como você Sente E percebe A mobilidade Do seu quadril Nessa postura Perceba A sua respiração Devagar Vai desfazendo Relaxando 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 Pernas Relaxando Braços Solte E aí nós vamos Nos preparar Para a postura Invertida Como eu estou Com a parede Próxima Hoje eu vou Utilizar a parede Se você tiver Uma parede Próxima De você Na prática Você também Pode otimizar Quem está Com a almofada E se utilizar A almofada A gente usa A almofada Embaixo Do quadril E da região Lombar Então pega Quadril Pega Lombar E elevamos As pernas Para o alto Postura Postura Do meio Arado Esse auxílio Dar a almofada Embaixo Do quadril Facilita Manter as pernas Para cima Principalmente Para quem tem A musculatura Posterior Mais encurtada E aí eu vou Dar a opção Da parede Que também pode Ser uma cadeira Eu posso Fazer o apoio E uma das práticas Eu já fiz Dessa forma A gente deixa As panturrilhas Apoiadas No assento Da cadeira E você se solta No chão E aqui na parede Eu posso fazer Com a almofada Ou sem a almofada Então eu vou Deitar de lado Tento trazer O quadril Bem próximo Da parede E trago As pernas Para cima Então Para quem tem Mais facilidade O quadril Vai ficar Coladinho Na parede E As pernas Também Se eu tenho Mais dificuldade O quadril Vai ficar Um pouco Mais distante Da parede Não tem problema Mas deixe Os joelhos Estendidos Tudo bem E aí eu posso Usar A parede Essa é uma opção Bem Agradável Posso usar A parede E a almofada Para fazer O suporte Do quadril E venho Lá para trás Bem pertinho Da parede Solto O corpo O corpo Relaxo Me observo Me percebo Essa postura Inspirando Inspirando Profundo Soltando O ar Devagar Percebendo Essa ação Da inversão Do fluxo Sanguíneo Das pernas Na direção Do tronco 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 E devagar vai desfazendo, se você estiver na parede, lembra de virar de lado, para depois se deitar, vou voltar aqui para o centro. E a gente faz a postura do peixe, cruze os tornozelos, cruze os antebraços ou as mãos atrás da cabeça, os antebraços, como se você quisesse trazer uma mão em cada ombro, no ombro contrário, ou o apoio das mãos atrás da cabeça. Respira profundo, solta o ar devagar. E aí devagar vai desfazendo. Relaxando os braços, relaxando as pernas, solta-se no chão. Permaneça nessa postura. Postura de relaxamento. Postura que iniciamos a prática. Observe cada parte do seu corpo, se soltando, destensionando, relaxando. Solte a musculatura dos pés. Destrave os seus tornozelos. Relaxei. Relaxe a musculatura das panturrilhas. Destrave a articulação dos joelhos. Solte a musculatura das coxas, dos glúteos. Perceba o relaxar da musculatura dorsal. Começando lá da região lombar, região torácica, até chegarmos na cervical. Observe os ombros bem apoiados no chão, soltos. Observe o apoio e o relaxar da musculatura dos braços. O destravar da articulação dos cotovelos. Musculatura dos antebraços. Destrave os punhos. Respiração dos cotovelos. Em soja. Mãos. E os dedos das mãos. Observe também a musculatura do rosto, deixando a testa lisa, as bochechas relaxadas. Solte o maxilar. Apoie a língua no sualho da boca. O único movimento que acontece é o movimento respiratório. Entregue por completo o peso do seu corpo ao chão. Sem qualquer tipo de resistência. Apoie a língua no sual. Estiração dos cotovelos. Apoie a língua no sual. Apoie a língua no sualho da cabeça. Apoie a língua no sualho da cabeça. Existe, vai. Apoie a língua no sual. Apoie o pão e língua no sualho da cabeça. Apoie a língua no sual. E aí, de forma tranquila, você vai despertando o seu corpo. Faça uma respiração profunda, um espreguiçar gostoso, fazendo esse retorno com gentileza, com tranquilidade. E aí, quando você se sentir preparado, preparada, vira o corpo para um dos lados e com a ajuda dos braços você vem para a posição sentada. Na posição sentada, você alinha o seu corpo. Se você sentir necessidade de utilizar a almofada, pode se sentar sobre a almofada ou até mesmo se sentar numa cadeira. Então, alinhamos o corpo nessa postura. Mantemos os olhos ainda fechados. Perceba a sua respiração. Como está esse ritmo interno. E aí, trazemos as mãos unidas à frente do peito. Hoje, faremos o trabalho respiratório usando o mantra OM. Então, você vai inspirar e ao soltar o ar, você emite OM. Tente controlar a respiração através... A expiração através do som. Tudo bem? Nós vamos fazer oito vezes o mantra OM. Inspire fundo. OM. 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 Aum. 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 Perceba as sensações após utilizar esse som para perceber a sua respiração, perceber como esse som ecoa fora e como esse som vibra dentro de você. Aum. 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 Perdão. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar, desligar-se do rancor é perdoar, compreender os próprios erros e os do outro é perdoar, perdão é a cura para todas as dores, perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. E é com essa mensagem que eu encerro a nossa prática de hoje, um excelente domingo a todos, até a próxima, Namastê, Hareu.